Oi moça, quanto que é? Baratinho, 8 reais cada. Eu vou querer um pra minha filha. Aqui seu troco. Obrigada, viu moça? Tchau. Filha! Você não vai acreditar, eu comprei esse pop-it pra você, foi 8 reais. Ih, a moça tinha que me devolver 2 reais. E olha só, ela me devolveu 100, ainda me dei de bem. Dá pra gente ir no shopping e tomar aquele sorvete que você tanto queria. Mãe, pensa comigo, se ela tava vendendo pop-it na rua, é porque ela precisava muito de dinheiro. E você deve ter tirado o único dinheiro que ela tinha. Que nada, filha, ela não deve nem ter percebido. A gente vai pro shopping sim, vamos? Terminei o dia, graças a Deus, já vendi tudo. Uai, gente, tá faltando 100 reais aqui. Moço, desculpa te incomodar, você não achou 100 reais no chão, não? Moço, eu sei que isso não é problema seu, mas eu passei o dia trabalhando, vendi um monte de pop-it e só me sobrou esse. Eu tava juntando dinheiro pra comprar comida pros meus filhos, eu ia passar no mercado agora, mas o dinheiro sumiu, moço. Por acaso o senhor não achou, não, 100 reais no chão? Hum, 100 reais que você perdeu. Aqui, moço, eu achei essa nota de 100 reais bem ali no chão. Nossa, moço, muito obrigado por me devolver. Deus abençoe. Pai, eu não me vou se encontrando nada, por que você deu aquela nota de 100 reais pra ela? É porque, meu filho, pra gente conseguir 100 reais é muito mais fácil do que pra ela. Ô, pai, muito obrigada por ser um bom exemplo. Por exemplo. Obrigado.